Vamos começar. Traga o tronco. Agora, esse louco, terá uma grata lembrança de Roma. Aqui, e aqui. Coloque ele de pé. Coloque ele de pé. Tira essa corrente dele. Amarra-me no tronco. Vamos, rápido. Não tem o dia todo. O flagelo que Jesus recebeu nas costas. Era um chicote feito de pedaços de ossos e metal. A cada morra de batada, pedaços de carro, nervos e pendões, eram arrancados de Jesus. Ele estava banhado em uma poça de sangue, quase entrando à morte. Vamos, soldado. Vamos começar. Não posso fazer isso. O soldado, você está batendo muito devagar. O que é isso? Soldado. Você bate mais do que você bate. Já apanhou bastante? O soldado está com dor. Está com dor do rei. Está com dor da majestade. Quase mais, soldado. Bate. Leva-se ele. Coloque ele de pé. Nós nem começamos. Ele já caiu. O que é isso? Nós nem começamos. Tira ele daí. Tira, tira. Isso. Deixa eu ver ele. Deixa eu olhar ele. Olha. Tira esse tronco daqui. Olha, soldados. Olha. Olha. O que temos aqui é um rei. Não parece um rei para você? É sim. É sim. Olha em mim. Vem cá. Você que falou que não é. Vem cá. Vem cá. Olha para ele. Não é um rei. O que falta? Uma capa. Uma capa. Para o rei. Pare com isso. Os condeiros. Traga a capa do rei. Olha aqui. Segura. Olha. Encontramos uma capa para o rei. Para o rei. Para o rei. Temos uma capa. Soldados. Saudem o rei. Saudem o rei. Falta uma coisa. Esse rei está muito bichurubo. Cajado, claro. Cajado. Aqui, majestade. O seu cajado. Segura. Segura, majestade. O seu cajado. Senhores. O rei precisa de um trono. Traga o trono do rei. Coloca bem aqui. Aqui. Aqui na frente. Aqui. Aqui é o lugar do trono do rei. Isso. Beleza. Deixa eu limpar o trono. Soldados, por favor. Sente o seu rei. Com delicadeza. Com delicadeza. Muito bem. Agora sim, né? Vamos soldar o rei. Vamos soldar o rei. Mas vocês estão muito exigentes também. Não está completo? Olhe para ele. É um rei perfeito. Ah! Todo rei precisa de uma coroa. Escutreiro, você é criativo. O que é isso, soldado? Vocês não fazem nada direito? É assim, senhor. Temos aqui a coroa do rei. Essa coroa...